Melhores momentos que já tive Pelas lembranças que foram marcadas É como um bombinho que estou livre Mas na verdade, tudo era passado Como diziam que sou fechado Sou bem calado e atrapalhado É fácil entender a personalidade Mas pelo outro lado é uma realidade Tem grandes momentos que já tive Pelas lembranças que foram marcadas É como um bombinho que estou livre Mas na verdade, tudo era passado Como diziam que sou fechado Sou bem calado e atrapalhado Se eu não tiver a aproveitar Quem sabe o dia esqueça o passado E a vida que siga em frente E o o o o o o бабosa O 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 o... O o o o o o o... Melhores momentos que já tive Pelas lembranças que foram marcadas É como o bobinho que estou livre Mas na verdade, tudo era passado Se eu quiser te beijo, mas você é feio Mas perdoa essa ofensa, que eu te meto é sassurrar Comigo, se eu quiser te beijo, mas você é feio Mas perdoa essa ofensa, que eu te meto é sassurrar Mas perdoa essa ofensa, que eu te meto é sassurrar Beleza, José, pode deixar, viu? Sim, Piel Aqui é parceria Beleza, Piel Fechou E como sempre Tchau 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 Tchau